Lote número 44 Hyundai i30 2.0 1112 em leilão Lembro senhores que este veículo consta o crivo de sinistrado no documento Sistema hidráulico danificado, ar-condicionado também está danificado Tá lá, é o i30 1112 sinistro R$ 16.500 eu tenho a oferta de Araraquara R$ 16.500 eu tenho online, por enquanto R$ 16.500 R$ 16.500 eu tenho online, é o lote 44, R$ 17.000 R$ 17.000 estão juntos, R$ 17.000 eu tenho R$ 17.000 R$ 17.000 vem com o manual E 30 1112 em leilão, R$ 17.000 eu tenho E vou acolher como lance contional do Luma R$ 17.000 eu tenho a plateia oferta, R$ 17.000 é contional E R$ 500 online, R$ 17.500 é Sorocaba, contional do Luma R$ 18.000 voltou, R$ 18.000 eu tenho a plateia R$ 18.000 é contional do Luma R$ 18.000 eu tenho a plateia oferta, R$ 18.000 é contional do Luma R$ 18.000 e R$ 18.000 se ninguém mais comigo, plateia R$ 18.000 e R$ 500 online R$ 18.000 eu tenho online, a oferta de Franca R$ 18.000 eu tenho online, R$ 19.000 R$ 19.000 voltou, R$ 19.000 eu tenho a plateia oferta R$ 19.000 eu tenho R$ 19.000 e estou pegando o contional do Luma R$ 19.000 eu tenho, Rodeca incremento para R$ 200.000 se me confirmar R$ 19.200 eu vendo R$ 19.000 é contional, mais R$ 200 confirmado e vou vender R$ 19.000 eu tenho e se não mais eu vou vender R$ 2.000, R$ 44.000 é o lote, R$ 19.200 R$ 100.000 comigo, plateia, se ninguém mais Parabéns vendido, R$ 19.000 Lote número 103, Rodeca S1.01920 Leilão, sistema de injeção com avarias R$ 28.000 eu tenho oferta online Acendeu a luz da injeção, é isso? R$ 28.000 eu tenho R$ 28.500 R$ 28.000 eu tenho R$ 29.000 R$ 29.000 eu tenho online, que ainda mais R$ 29.000 itapira mandando oferta É o lote 103, Rodeca 19.20 Leilão, R$ 29.500 é Macatube E quem arredonda? Quem arredonda? Uma, quem arredonda? R$ 30.000 Arredondou e vou vender Uma, R$ 30.000 eu tenho oferta online R$ 30.000 online eu tenho e vou vender Dane duas, ninguém mais E R$ 30.000 a oferta online Se ninguém mais, R$ 30.000 online Vendido? R$ 30.000 online Lote 126 foi retirado do leilão Lote 127, doblou Rontan R$ 13.13 em leilão Sistema de injeção com avarias Está aí, mas está funcionando R$ 17.000 a oferta online E R$ 500, R$ 17.500 eu tenho online E quem não mais? R$ 17.500 eu tenho online A oferta R$ 17.500 eu tenho A oferta online R$ 17.500 eu tenho Olha lá o interior dela R$ 18.000 a oferta online E R$ 500, R$ 18.500 eu tenho R$ 19.000, R$ 19.000, ajuda aí R$ 19.000 a oferta online R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000 R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000 Do Luma? Quem dá mais que R$ 20.000? R$ 20.000 eu tenho online É o lote 127 na tela R$ 20.000,00 até online por enquanto Pode cair em incremento para R$ 200 O incremento agora é de R$ 200 em R$ 200 É o lote 127 Dober Rontan 1313 Em Leilão E PVA pago é Santander vendendo R$ 20.000,00 até online E estou pegando condicional do Luma Quem dá mais que R$ 20.000,00? R$ 200.000,00 R$ 20.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 24.000,00 até online Condicional do Luma R$ 24.000,00 até online R$ 6.000,00 até online E oito R$ 20.800,00 online R$ 20.800,00 online R$ 21.000,00 e R$ 200,00 R$ 21.200,00 eu tenho R$ 21.400,00 R$ 21.400,00 online E quem dá mais? E seis R$ 21.600,00 online R$ 8.000,00 R$ 21.800,00 online E quem dá mais? R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 eu tenho online R$ 200,00 R$ 22.000,00 e R$ 22.000,00 online E quem dá mais? R$ 22.000,00 eu tenho R$ 22.000,00 e R$ 22.000,00 online R$ 22.000,00 e R$ 22.000,00 e R$ 6.000,00 Oterro é online, 22, 8, 22, 8, 100, eu tenho online 23.000, 23, 23, 23 e 2, 23 e 2 eu tenho 23 e 2, e 4, 23 e 4, também online, e 6, 23 e 6 e 8, 23 e 8, eu tenho 24, 24 e 2, 24 e 2 e 4, 6, 24 e 6 é online, 8, 24 e 8 eu tenho, 25.000, 25 eu tenho online, 25 mil eu tenho, 200, 25 e 2 eu tenho, 25 e 4, 25 e 4, também online, 6.8, 25.8 eu tenho 25.8 online eu tenho e vou vender 1, 26.000 eu tenho e vou vender 1, 26.2 1, 26.2 oferta online 26.2 eu tenho e vou vender 2.2 e 26.000 1.2 e 4 1, 26.6 1, 26.600 eu tenho online 26.6 eu vou vender 2.2 e 8 1, a oferta de São Paulo 27.000, 1, 27 também São Paulo oferta 1, 27.2 eu tenho e 4 1, 27.4 eu tenho 27.4, 2 e 2 a oferta online 27.400 reais 27.4 vendido lote 158 nicho mais 819 em leilão tá na tela tem oferta 25.000 reais eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 25.000 reais eu tenho a oferta online não mais 25.000 reais eu tenho a oferta online por enquanto 25.000 oferta online não mais 25.000 reais opa caiu o microfone aqui só um minutinho a lumeza 25.500 eu tenho a oferta auditório 25.500 eu tenho a oferta a oferta auditório por enquanto não mais 26.000 online 26.000 reais eu tenho a oferta online 26.000 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 26.000 reais uma 26.000 reais eu tenho a oferta online E se não mais, dá-lhe duas E vinte e seis mil reais Há uma oferta, não mais Venda Lote duzentos e vinte e dois Tá na tela Jeep Compass, longitude dezenove e dezenove Em leilão Tá aí, recuperado e sinistro Sem restrição no documento Sessenta e dois mil reais já tem oferta online A oferta de São Paulo, equina mais Sessenta e dois e três Sessenta e três já tem do Guarujá Sessenta e três oferta online Compass, longitude dezenove e dezenove Tá com setenta mil rodada, é nova, Compass Sessenta e três mil reais já tem oferta online De quatro, sessenta e cinco, seis e sete, oito Sessenta e oito mil reais já tem oferta online Sessenta e oito mil reais já tem oferta online Sessenta e oito mil reais já tem oferta online Sessenta e nove de novo dessa Sessenta e nove mil online eu tenho sessenta e nove Sessenta e nove mil, setenta mil Setenta, setenta, setenta e um Setenta e um mil reais já oferta online Brincando de setenta e um mil Setenta e um mil reais já tem online de dois Setenta e dois também online Oferta brincando de setenta e três 73 eu tenho online 73 e 4 74 mil também online 74 mil online do Luma 75 mil reais eu tenho online 75 mil reais a oferta online por enquanto Pode cair em incremento para 500 O incremento agora é de 500 em 500 reais É o lote 222 VIP Compas Longitude 19 e 19 Em leilão que ainda mais Incremento é de 500 em 500 75 mil reais eu tenho E 500 online 75 mil e 500 a oferta online e ainda mais E 6, 76 também online 76 eu tenho online por enquanto 76, 76 online de novo dessa 76 eu tenho mesmo A oferta online por enquanto 76 mil, 76 eu tenho online por enquanto E autorizou vendo 76 eu vou vender 76 mil reais eu tenho oferta online 76 online eu tenho e vou vender 2 e 2, ninguém mais E 76 mil a oferta online Se ninguém mais 76 mil vendido O lote 223 Ford Fusion AWD GTDI 1313 É o filé do Fusion 35 mil e 500 reais A oferta online E ainda mais 35 e 6, 36 e 500 eu tenho online 36 e 500 eu tenho online E 7 e 500 também online 37 mil e 500 eu tenho 38 38 e 500 eu tenho 39 39 mil online E ainda mais 39 mil reais e 500 39 e 500 40 mil 40 mil reais eu tenho São Miguel Arcanjo 40 mil reais eu tenho online por enquanto 40 mil e 541 40 mil reais é Maringá 40 mil reais eu tenho online por enquanto É o lote número 223 Ford Fusion AWD GTDI 1313 42 eu tenho online 42 e 500 também online 42 e 500 eu tenho online por enquanto 43 online 43 eu tenho online e autorizou vendo 43 eu vou vender 43 mil reais eu tenho oferta online 43 eu tenho e vou vender 2 e 2 e 43 e 500 44 mil Do Luma São Gonçalo do Sapucaí E 500 Do Luma 44 e 500 online E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 2 e 4 mil e 500 reais 45 mil online Do Luma 45 mil reais a oferta online 45 online e 500 Do Luma 45 mil e 500 até online E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 45 mil e 500 reais A oferta online 45 e 500 Vendido Hyundai HB21.0 Comfort 1515 Este veículo também Construcível de sinistrado No documento Airbags danificado Está sem os airbags também Aí 20 mil reais A oferta online Quem dá mais que 20 mil 20 mil reais eu tenho online por enquanto 20 mil reais eu tenho por enquanto 20 mil Só um minutinho 20 mil reais eu tenho Só confirmar aqui a informação Está ok 20 mil reais eu tenho oferta de Guarapuava No Paraná 20 mil reais eu tenho por enquanto 20 mil 20, 20 mil 20, 20 mil Oferta online 20 mil reais eu tenho online por enquanto Na HB20 Tem uma Quem dá mais que 20 mil 20 mil reais eu tenho por enquanto 20 mil 20 mil reais eu tenho online mesa Confirma pra mim 20 mil E 500 20 mil e 500 também online 20 mil e 500 Oferta online por enquanto 20 mil e 500 20 mil e 500 Oferta online por enquanto 21 mil 21 mil reais voltou ao Paraná 21 mil reais eu tenho online e 500 21 mil e 500 online A oferta de Sorocaba 21 mil e 500 eu tenho online Por enquanto 21 mil e 500 21 mil e 500 A oferta online E autorizou vendo 21 mil e 500 online eu tenho E vou vender 21 mil e 500 Oferta online 21 mil e 500 online eu tenho E vou vender Uma e duas E 21 mil e 2 22 eu tenho na plateia e vou vender 22 mil reais eu tenho na plateia 22 eu tenho e vou vender 22 e 22 mil Comigo na plateia, se ninguém mais 22 mil Vendido de pé, 22 mil Caiu até o martelo, olha aí Lote 243, Chevrolet Spin 1.8 LT 12 e 13 Sistema de airbags danificados Tá lá, 16 mil reais Eu tenho, a oferta lá Tá funcionando, Spin 16 e 500 online 17 mil e 500 eu tenho online 17 e 500 eu tenho 18 e 500 também online 18 e 500 eu tenho online 18 e 500 e 19 mil E 500 agora de Iguap 19 e 500 eu tenho online e quem arredonda 20 mil arredondou e vou vender 21 mil 21 mil reais online eu tenho e vou vender 21 mil reais eu tenho e 500 21 mil e 500 online eu tenho e vou vender 21 mil e 500 a oferta online 21 mil e 500 eu tenho e vou vender Dois e duas, não mais, e dois Vinte e dois também online Dois e uma, vinte e dois eu tenho oferta de São Paulo Vinte e dois online eu tenho, vou vender Dois e duas e vinte e dois mil A oferta online, se ninguém mais Vinte e dois mil online Vendido, vinte e dois mil Lote duzentos e quarenta e quatro Tá na tela Lição Frontier Dez, onze em leilão Sistema de airbags danificados Tá lá a fronteira Quarenta e dois mil reais eu tenho na fronteira E quem não mais, é o lote número Duzcentos e quarenta e quatro, Nissan Frontier SE, dez, onze em leilão Quarenta e dois mil reais eu tenho oferta Online, quarenta e dois eu tenho oferta De Assis, e quem não mais, obrigado Pela visita, bom retorno Quarenta e dois eu tenho quarenta e dois da oferta online Quarenta e dois online é de Assis, e quem não mais Quarenta e dois mil reais eu tenho na fronteira Quarenta e dois eu tenho mesa Quarenta e dois e quinhentos também online Quarenta e dois e quinhentos eu tenho online Oferta de São Paulo E quem não mais, quarenta e dois e quinhentos online eu tenho E autores vão vendo Eu vou vender Voluma, quarenta e três mil Quarenta e três online eu tenho Vou vender Voluma, quarenta e três mil reais A oferta online Quarenta e três eu vou vender Bão e duas E quarenta e três mil A oferta online Se ninguém mais, quarenta e três mil Vendido online Lote número Duzentos e oitenta e sete E trinta Wagon Dez onze Leilão Sinistro Pequena monta Vinte mil e quinhentos eu tenho A oferta online Quem dá mais Vinte mil e quinhentos eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais Vinte mil e quinhentos eu tenho Vinte mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais Pode vender Eu vou vender Dole uma Vinte mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E vinte mil e quinhentos A oferta online Venda Lote trezentos e um Tá na tela Linescence um ponto oito Doze e três em leilão Tá aí Sete mil e trezentos Já eu coloco empregão Alguém me confirma Sete e trezentos Sete mil e trezentos Eu coloco empregão Tá aí Já tenho Sete e quinhentos também online E oito Sete e oito Senta oferta online por enquanto Sete e oito Sete e mil e oitocentos eu tenho online E quem dá mais É Tá meio bagunçado aqui Sete e oito Eu tenho online por enquanto É de Santo André Sete e mil e oitocentos eu tenho online Por enquanto Sete e oito Quem dá mais que sete e oito Pode cair incremento pra duzentos O incremento agora É de duzentos em duzentos reais É Sete mil e oitocentos reais Eu tenho A oferta online por enquanto Sete e oito mil Oito e oito mil Oito e oito mil online Oferta por enquanto Oito mil Oito e dois também online Oito e dois eu tenho online É o OTE trezentos e um Line sense Um ponto oito Doze e treze É pequena monta Oito e dois e quatro Oito e quatro e seis Oito e seis e oito Oito e oitocentos eu tenho online Nove e nove e dois Nove e dois também online Nove e dois online É Santo André Oferta por enquanto Nove e dois Nove e dois eu tenho Nove e dois e quatro Nove e quatro Sete e oito online Nove e quatro online Eu tenho nove e quatro Ô B.O. Dá uma chegadinha aqui B.O. Nove e quatro eu tenho online Por enquanto Do nove e quatro E quem dá mais Nove e quatrocentos Oito online por enquanto Nove e quatro eu tenho Ode três pontos Sinta e os minutinhos Os minutinhos das minas gerais Nove e quatro centos Eu tenho online Por enquanto Do nove e quatro E quem dá mais Nove e quatro e seis Nove e seis Oito online Oferta do Linha entar Nove e seis Eu tenho online Oferta do Narin Goal Pro이나 96 É Santo André Oferta Oferta do Narin Goal Uma, 9.800 eu tenho online, 9.800 online eu tenho, vou vender duas e duas, e 9 mil, obrigado, e 9.800 reais, a oferta online, 9.800, vendido. É modelinho da Audi agora, lote 317, tá na tela, olha aí, é modelo, meu, com a camisa do São Paulo aí, ficou bonito, hein? Toyota Hilux, cabine dupla, 4x4, SRV 1212, diesel, em leilão, eu tenho oferta de 50 mil, 50 mil reais eu tenho na Hilux, e quem dá mais? 50 mil reais a oferta online, por enquanto, é de Dr. Camargo, no Paraná, 51 mil reais eu tenho online, e quem dá mais? 51 mil reais é de São Paulo, no Lima, 52 voltou, Paraná, 52 mil reais eu tenho online, por enquanto, 52, 52 online, é lote 317, 317 na tela, Hilux, cabine dupla, 4x4, 1212, diesel, pode cair incremento pra 500, o incremento agora é de 500 em 500 reais, a oferta de São Paulo, 53 mil reais eu tenho online, e 500 também online, 53 e 500 eu tenho online do Paraná, 53 e 500 eu tenho na Hilux, 53 e 500 online eu tô pegando o condicional, na Luma, e quem dá mais? 53 e 500, 53 e 500, oferta online, e se não mais e 4, 54 mil reais é de São Paulo, oferta é condicional do Luma, 54 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, 2 e 2 e 500, 54 e 500, 55 mil, 55 mil online, e quem dá mais? 55 e 500 online, 55 e 500 eu tenho online, 6, 56 também online, 56 mil reais, oferta online, 56 online eu tenho, e autorizou vendo, e autorizou vendo, 56 eu vou vender, na Luma, 56 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, é lote 317 e 500 online, na Luma, 56 e 500 eu tenho online, e se não mais eu vou vender, 2 e 2 e 7, na Luma, 57 mil online, 57 eu tenho oferta online, 57 eu tenho e vou vender, 2 e 2, é de São Paulo, oferta, e 57 mil online, vendido, 57 mil.